Depois de várias mil chateações E de um infinito aluguel Acho a postura de lótus Música, amiga Vejo então na casa do pai O refúgio espiritual Árvore da vida à vista Que bom Prazer em conhecer Ah, paraíso eu vou voltar Já há tempo De fazer as mamas Um crenzinho Aptor Vamos nessa Meu amor O homem tem que se superar Entrar num transe e se transformar Ter senso de oportunidade Já está na hora De todo o planeta acordar Lavar o rosto Se arrumar Sair do velho E ver o novo A um período Seus braços Seus braços E mudar Paraíso eu vou voltar Voltar Já há tempo De fazer as mamas De fazer as mamas De fazer as mamas Tchau De fazer as mamas Tchau A um período De fazer as mamas Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto